...engachado na escada, parecendo uma... uma samambaia. Nossa, eu tô de... de farra. Eu nunca esperava que ele abri pra direita. Eu nunca esperava, o melhor do mundo. Que isso? Que que é isso? O cara enfiou os pauzinhos no meu cu! Ah, mano, onde não é meu dia de jogar isso aqui, véi? Seriamente, véi. Como assim, véi? Como assim, tem um carro aqui? Meu Deus. Eu não consigo jogar no vovó. Mano do céu, véi. Como assim, cara? Isso tem um banco. Aqui, ó. Deitai no top banco. Nice, 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 nice. Moleque, eu não aguento mais morrer, véi. Eu vou dar um gate skip nesses caras aqui. Também. Mas pega aí, eu tô pegando posição ainda. Vou lá em cima, já vi. Nossa! Que bala! Deixe! Deixe! Que isso? O cara tá invisível! Ele tá invisível! Que? Que! 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 O! Xiii! vai lá em cima eu dei um scope muito lindo nesse cara faz meu Deus é o botão direito mas o HS é quanto mano 150 não Pega um HS! Tô nele, aqui no fundo Derrubou o segundo Vem Eu aceitei a flecha Eu aceitei a flecha Maricóptero Tá dentro do galpões agora Pega esse aqui de fora primeiro Joguei a caixa, eles estão trocando, vamos aproveitar Bora, bora Os três indo na casa, vou voltar Uai Tem um inimigo aqui, carai Oxi Na nossa caixa Pô, meu droga, essa cara achou o cara dele Que isso? Tem mais, tem mais, tem mais um Caralho Caralho, que bala vai tomar no teu lugar Essa foi não, fácil Essa foi muito linda Cê que é demoninho Um belo dia para jogar Aberdance Olha aqui o carro tá andando sozinho viado O carro tá andando sozinho viado É o motorista fantasma do GTA San Andreas viado O motorista fantasma do GTA San Andreas viado O motorista fantasma do GTA San Andreas viado Caraca, velho O trofe tá dirigindo O trofe tá dirigindo Ah, voltou pro que dá invisibilidade Clipa aí, guys Clipa aí pra mim aí, na humilde Quem puder Quem puder clipar pra mim aí Eu sei, mano Depensão do jogo Eu sei ou sei Não dá não Não dá não? Não dá não? Não dá não? O que você quer que tá fazendo? Que isso, mano Ai, meu carro O cara na caixa O cara na caixa Me perdeu o shield O outro também perdeu o shield Batei Da onde, velho? Ruando pro launcher Soltar o tiro, cara Dá um nenhum aqui na frente Aqui na reta Só vem Abre a esquerda, viu? 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 Foda tá esquisita, velho Foda tá esquisita, velho Ó, eu dei assistente Na tom, cara Foi tudo, foi tudo Acabei de matar Tá, tá de certo, tá de certo Tá, beleza Matei Abre a esquerda Que pra gente atira Você vai Abre a esquerda Que? Que pra gente atira Que pra gente atira É muito agressivo esse ai vei Tem o lag ou não? Não, óbvio que não Eu nem enxerguei o boneco ali Nossa, eu joguei muito vei O que foi isso vei? Bazuca já borou a dor Pera, pera, pera Curou um, curou um Downei outro Ah, começou essa porra Ae, da всё Malucu tá invisível 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 Vai nem mata eles Mano, beleza É Mas eu, mano, que solta avante Solta solta Friendly U.A.V. Meu Deus... Ah, sabe o que é isso? Eu sabe o que é isso? O que é isso? Sim, meu irmão foi por isso, não tem como. Ah, não sei o que é isso. Ah, eles não estão aí, olha lá. Aí você amou, assim. Não tem nada, você está me protegendo, tá? Não tem nada. Você está me protegendo, tá? Você está me protegendo, tá? Onde está ele? Onde está ele? Um... Muito bom, eu gosto, eu gosto. Isso é ruim. Oh, procede, procede, procede! Ah, não, eu morri, morri, morri. Eu posso ir na esquerda. Oh, não, 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 não! Eu down ele. Oh, porra! Eu vejo ele, ele está aqui. Clique, 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 clique! Sim, sim, sim. Ok, 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 ok. Eu vou eliminar. Vamos lá, mano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Bagulha, caralho, bagulha! Não pode dropar, tem que matar. Você vai enfiar o ele aí dentro e não vai subir mais! O louco, 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 louco! Não, não é um só, não! Não, não é um só, não! Ah, o Chopper parou aqui, morri. Lascou o... Mano Que isso Meu Deus Pera, pera, vamos ler essa play Tinha um cara embaixo, que não era do time do cara de cima O cara de cima eu derrubei Ele tava caído, depois de dois segundos ele me Bazucou, acabou Bruno, acabou Eu derrubei, ele tava morto e ele me bazucou Como assim, cara? Teams no quarto, no segundo Pera, o que? Ok, então tem um mais aqui Oh, um segundo, um segundo Finish Oh, ele foi um golpe de estacionamento Ele está no meio, ele está no meio Ele está no meio Only one? Yeah, eu já fiz um Um segundo Third floor Oh, shit, tem um outro Top, top building, top building There's one more here, one more here Why is he reviving? Oh, what the fuck? Oh, my God Oh, my God Oh, my God Under hostile fire Monstro Mano, você receberam aqui agora? Um EAD gratuito Mano, um EAD sem compromisso nenhum, entendeu? De como ganhar de três patetas tryhard sem shield O cara O que que é isso? O que que é isso? Peguei a minha caixa aí, cara Troll, velho É por isso que a gente não cai a mão, velho Eu estou chorando Você atropelou, Ritinho? Ele morreu para cá, desmaiado Depois Tchau, tchau